Por isso que a gente tá ligado aí nesse foco maior de Usain Bolt. Aí, José Carlos Moreira vai tá na raia 1, o nosso brasileiro, o Codó. 31 anos de idade, campeão pan-americano, Rio 2007. E quatro vezes campeão brasileiro, o Codó. Tá nessa prova fortíssima aí. Na raia de número 2, Ryan Bailey. 25 anos, 1,93m ele. Forte pra caramba. Medalista olímpico, Londres 2012. Parece ser o cara que vai desafiar de perto. Esse aí, Usain Bolt. A grande estrela do evento, a grande estrela do atletismo mundial. 28 anos, hexacampeão olímpico, octacampeão mundial. Recordista mundial dos 100, dos 200, do revezamento 4 por 100. Isso tudo é Usain Bolt na raia 3. E na raia de número 4, o Shurandi Martina, da Holanda. Shurandi Martina que já correu pra 9,91m. Um ótimo tempo em 2012. A campeão pan-americano, Rio 2007. O holandês Shurandi Martina na raia de número 4. Atenções voltadas pra raia de número 3. Usain Bolt. O jamaicano Usain Bolt. Aí você vai vendo mais de perto. Usain Bolt, a grande estrela, a grande fera. Este homem de outro planeta. Ninguém consegue chegar perto. O homem não tem adversários. Vamos ver se isso vai acontecer mais uma vez daqui a pouquinho nessa pista. Hoje já choveu um pouquinho aqui no Rio de Janeiro. Um pouco mais cedo. Mas os 100 metros continuam rasos. A pista não está molhada. Está tudo certo. Né, Claudinei? Para o Bolt fazer bonito. É. A pista está ótima aqui. Sem ondulação. E o Bolt, este ano, ele já chega no Brasil. Ele já correu. Duas semanas atrás, 20 e 20. Pois é. José Carlos Moreira. O Codó. Brasileiro recebendo o carinho do público aqui no Rio de Janeiro. Está correndo em casa. Vai com tudo. Vai assim mesmo. Para se divertir. Relaxado. Esse é o nosso Codó. Na simpatia. Preparado para fazer bonito daqui a pouco. Aí o Ryan Bailey. Na raia de número 2. Norte-americano. O cara foi medalha de prata no revezamento. 4 por 100. 2000. Em Londres, 2012. Está aí ajeitando. Está apertada a camisa, né? Está forte a berça o Ryan Bailey. O norte-americano na raia de número 2. Expectativa nele também aí para você que vai acompanhar a prova. A prova é bem rápida. E é o homem que pode ameaçar Usain Bolt. Ele que também é muito alto, né? Um metro e noventa e três. Exatamente. Tem um e noventa e cinco. E está aí, ó. Usain Bolt. Em detalhe para você. Será? Será, Bolt, que dessa vez vai correr abaixo de dez segundos aqui no Rio de Janeiro? Essa é a meta do cara. E ele merece todo o nosso respeito, né? É você. Usain Bolt. Legal demais você estar aqui, Bolt. O nosso país, no Rio de Janeiro, que vai receber as Olimpíadas do ano que vem. E essa é uma das grandes estrelas Usain Bolt que vão pintar por aqui nas Olimpíadas do ano que vem. A iolandês, Shurandi Martina, na raia de número quatro. Está relaxado na dele. Vai tentar também fazer frente aí a Usain Bolt. Aí, Shurandi Martina sendo apresentado para a galera e aplaudido. Bolt é carioca. É, está no Rio de Janeiro. Está em casa a Usain Bolt. Não falta carinho para ele aqui no Rio de Janeiro. Faz por onde também, além de ser um grande campeão. É um cara extremamente simpático jamaicano. Usain Bolt. Ele está ali, ó. De camiseta vermelha na raia de número três. Dentro de instantes, a largada para o desafio Bolt contra o tempo. Até porque parece que só o tempo é adversário para ele mesmo. Vamos ver se vai ser assim mais uma vez. Aí a fé, não pode faltar também. E toda a concentração para a autorização da largada. Bolt contra o tempo. Um esporte espetacular para você. Concentração. Na raia três, Usain Bolt. E lá vai ele. Coitado, a largada estão na pista. Usain Bolt ali, na raia três. De camiseta vermelha. Está pintando na frente. Usain Bolt, ele arranca. Ele é insuperável. Ele não tem adversário. Usain Bolt ganha mais um desafio na sua carreira. Com um tempo de dez segundos e doze centésimos. Confirmado o tempo agora do jamaicano. Usain Bolt não deu para correr abaixo dos dez segundos. Mas mesmo assim, Claudinei, não teve adversário. Não, foi uma excelente prova. Você viu que o Ryan Bellis saiu um pouquinho na frente dele. Mas aí ele tem aquele sprint final que é só do Bolt. Está de parabéns, uma excelente prova. Marcos Uchoa está do lado da fera aí, Marcos Uchoa. Vamos falar com o Usain aqui. Não foi talvez o que ele esperasse. Ele queria abaixo de dez segundos, mas não deu. Então, você queria abaixo de dez segundos, mas não foi possível. De dez segundos, de dez segundos. Mas o que você espera? Bem, meu começo, como eu disse, foi o começo de me derrubar. Tem que ser consistente, mas eu não posso complicar. Eu tive que ir para a ração da ração, e isso é o importante. O mais importante é o próximo, no Rio? Sim, para ganhar mais e mais rações. Como eu disse, no século, mais você vai correr, o melhor você vai conseguir. Então, eu só preciso mais de rações, e eu vou estar bem. Obrigado. Obrigado. O Bolt falou que a largada dele não ficou muito feliz com ela. Ele não foi consistente na largada. Eu brinquei que, na verdade, a corrida importante, os 100 metros importantes, é do ano que vem para ele. Ele, que hoje à tarde tem o Flamengo e Vasco. Ontem falaram que eu queria que ele vestisse a camisa de um time. Ele falou, não, 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 não quero ser baiado no estádio. Ele veio aqui para ser aplaudido. Mesmo com 10 e 12, foi realmente uma ótima corrida do Bolt. Aí, Usain Bolt, você tem mais uma vez ele de frente, falou sobre a largada, né? Que não foi muito boa, que é sempre o ponto fraco dele. Se é que ele tem um ponto fraco, né, Cláudio?